Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer análise do edital do concurso para professores da Prefeitura de Ilha Bela. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando sempre, como todas as análises digitais aqui no canal, eu vou comentar apenas os pontos principais para que você possa verificar se esse concurso de Ilha Bela vale a pena ou não para você. Caso você tenha interesse em realizar o concurso, vai ficar na descrição do vídeo o link lá do site da Vunesp, no qual vocês encontram o edital na íntegra e também para se inscrever no concurso. É sempre importante depois dar uma lida completa no edital. E como eu adiantei aqui, a banca organizadora desse concurso é a Banca Vunesp. Ilha Bela é uma cidade aqui do litoral paulista, então quem estava esperando por concursos aí no litoral, a gente teve recentemente em Santos. E agora surgiu aí para Ilha Bela, concurso em regime estatutário, com validade de chamamento de dois anos, podendo ser prorrogável por mais dois anos, sempre a contar a partir da data da homologação do concurso, certo? E os cargos que estão disponíveis, temos para o professor de educação básica PEB1, que vai ali atribuir os anos iniciais do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. São 14 vagas na ampla concorrência, duas vagas para pessoas com deficiência, no total 16 vagas. Requisitos, precisa ter licenciatura plena em pedagogia. Vencimento, R$ 5.581,50, para uma carga horária de apenas 30 horas semanais. Pouquíssimas prefeituras pagam acima de R$ 5.000,00 para uma carga horária de 30 horas semanais. Geralmente paga, mas uma carga horária de 40 horas semanais. Então o salário aqui em Ilha Bela está muito interessante, fora que é uma cidade belíssima. As praias, para quem quer morar no litoral, é uma ótima oportunidade. Também temos vagas para professor de educação básica PEB1, só que para educação inclusiva, uma vaga na ampla concorrência, total uma vaga, o PCD é cadastro reserva, precisa ter licenciatura plena em pedagogia, com pós ou especialização em educação especial, barra educação inclusiva, ou pós-graduação citro-senso, na área de educação especial, educação inclusiva, com carga horária mínima de 600 horas. O salário, R$ 6.153,60, também carga horária de 30 horas semanais. E também temos vagas para professor de educação básica PEB1, educação infantil, que vai atribuir da creche à pré-escola, de 0 a 5 anos de idade. São 12 vagas na ampla concorrência, duas vagas para o PCD, total 14 vagas, precisa ter licenciatura plena em pedagogia, salário R$ 5.581,50, também uma carga horária de 30 horas semanais. Professora Jéssica, são poucas vagas, sim, mas eu já expliquei, como por exemplo, nas análises digitais, lá de Santana de Parnaíba e Barueri, os concursos nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, estão saindo ou com cadastro reserva ou com uma quantidade mínima de vagas para a prefeitura não se comprometer. Mas ao longo de 2, 4 anos, vão surgindo as necessidades, apostadorias, falecimentos, exonerações, e sempre vai surgir vagas e acaba chamando muito mais do que essas vagas iniciais aqui do edital. E também a prefeitura de Ilha Bela tem alguns benefícios, como vale alimentação de R$ 550,00 por mês e vale refeição de R$ 40,00 por dia. No mês que não tem feriado, portanto, você vai trabalhar 22 dias, 22 vezes 40, vai dar R$ 880,00 de vale refeição. Juntando tudo, dá para você receber mais de R$ 7.000,00 aqui em Ilha Bela. Períodos de provas. As provas acontecerão no dia 21 do 7 de 2024, portanto, a prova vai ser só 27 de julho, então tem bastante tempo para estudar, porém, os três cargos serão no mesmo período, período da tarde, portanto, você não poderá se inscrever em mais de um cargo, beleza? Taxa de inscrição R$ 98,80 e aqui a gente tem isenção de taxa de inscrição, porém, precisa ter o requisito de estar desempregado e também que seja morador do município da Estância Balneária de Ilha Bela a, no mínimo, dois anos. Você poderá solicitar a insensão da taxa de inscrição entre os dias 21 de março até o dia 22 de março exclusivamente no site da VUNESP. Se você se enquadra nos dois requisitos, depois você precisa dar uma lida em tudo o que você deverá enviar lá no site da VUNESP. Agora, como serão as fases aqui do concurso? Primeiro, prova objetiva para os três cargos serão 50 questões, sendo 12 de língua portuguesa, 8 de matemática e 5 de legislação municipal, além de 25 questões de conhecimentos específicos, autores e legislação nacional. Além disso, terá uma questão de prova dissertativa, estudo de caso, no qual o tema poderá ser ou os autores ou a legislação nacional e também teremos a fase de prova de títulos, no qual é apenas classificatório, não é eliminatório. Prova de títulos. Prova de títulos acontecerão nos dias 21 de agosto a 28 de agosto, exclusivamente na área do candidato da VUNESP, no qual você vai enviar a documentação. E também, após graduação, no caso do cargo de professor de educação especial, no qual é exigência para o cargo, não vai valer como prova de títulos. Isso apenas para o pessoal da educação especial. Do julgamento das provas, a prova objetiva valerá uma escala de 0 a 100 pontos e o candidato precisa fazer no mínimo 50 pontos, portanto, a metade da prova objetiva. Se você acertar menos de 25 questões de 50 no total, você já estará eliminado do concurso. Prova dissertativa, que é um estudo de caso, no qual, para quem não sabe o que é um estudo de caso, terá ali um problema, uma situação hipotética que aconteceu na escola e você precisa dar uma solução de acordo com algum autor ou com alguma legislação nacional. Esse estudo de caso tem caráter eliminatório e classificatório e será avaliado em uma escala de 0 a 40 pontos. Será considerado habilitado na prova dissertativa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Então, aqui está fácil. Você não precisa fazer metade dos 40 pontos. Se você conseguir fazer no mínimo 10 pontos, você já passou a ir na prova dissertativa. além disso, terá uma quantidade limitada de correções desse estudo de caso. Por exemplo, na ampla concorrência do cargo de professor de PEB 1, serão os 100 primeiros da ampla concorrência e os 10 primeiros PCDs. Para o professor de educação inclusiva, serão os 70 melhores na ampla concorrência e 7 PCDs. E para o professor de educação infantil, os 100 melhores na ampla concorrência e os 10 primeiros PCDs. A VUNESP também vai considerar os empatados. Quem ficar empatado com o candidato da última colocação. Então, por exemplo, professor de educação infantil, você ficou empatado com o candidato que ficou na colocação 100, você terá ali o seu estudo de caso corrigido. Além disso, serão analisados o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática do candidato em desenvolver o texto em língua portuguesa, apresentando com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliadas ainda a organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, a adequação dos argumentos e o domínio da norma padrão. Serão levados em conta o raciocínio, a fundamentação e a sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada. Então, a partir ali das suas técnicas, ali também do conteúdo bibliográfico, você vai dar uma solução para esse estudo de caso e vai ser avaliado todos esses quesitos na hora de corrigirem aí o seu estudo de caso. Prova de títulos. A pontuação da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de cinco pontos. E quais são os títulos que você poderá enviar? Doutorado 1 valendo 2,5 pontos, mestrado 1 valendo 1,5 pontos e pós-graduação Lato Senso com no mínimo 300 horas, no máximo dois, cada um podendo valer meio ponto, no total um ponto, ok? E se você não tiver pós-mestrado nem doutorado, não tem problema. Os títulos têm caráter classificatório e não eliminatório e aqui você não precisa enviar o seu diploma de graduação, ok? Agora eu vou comentar com vocês sobre o conteúdo programático. Aqui nos conhecimentos gerais para os três cargos são os mesmos e também é os mesmos conteúdos que sempre a VUNESP cobra, língua portuguesa, leitura, interpretação interpretação de tipos de textos, também classes das palavras, colocação pronominal, crase, matemática, resolução de problemas, máximo divisor comum, equações, geometria. E depois temos a legislação municipal que é apenas o estatuto dos servidores públicos e também o estatuto do magistério. E essas duas legislações não são na íntegra. Aqui já está indicando quais os artigos que você deverá estudar. Então, está bem simples essa parte aqui da legislação municipal. E depois a gente tem os conhecimentos específicos que são os autores e a legislação nacional. A gente tem os temas como gestão democrática, concepções de educação, projeto político pedagógico, currículo, avaliação, alfabetização, matemática, educação de jovens e adultos. Mas todos esses temas como eu já expliquei várias vezes aqui no canal principalmente aqui na banca VUNESP já estão englobados nos autores. Então, lá na sua prova o que vai cair? Os autores e a VUNESP está cobrando demais os autores. Está caindo tipo 80, 90% autores e só 10 ou até mesmo 5% só ali da legislação. Então, aqui os autores, os clássicos que geralmente a VUNESP está cobrando nos últimos concursos. Então, aqui da bibliografia do cargo de professor de educação básica 1 lá dos anos iniciais, tem autores clássicos como, por exemplo, Eliane Cavaleiro, Paulo Fouque, Isabel Frader, Paulo Freire, Ives Delatai, Oliveira e Dantas, Tereza Mantuan, Mambel Paniza e, entre outros, Magda Soares e depois a legislação nacional como a Constituição Federal que não é todos os artigos, tem aqui os artigos específicos, LDB, ECA, BNCC, diretrizes, curriculares e também a gente vai ter os conhecimentos específicos da educação especial e também da educação infantil que também a gente tem todos esses temas que estão englobados aqui nos autores, autores clássicos como Maria Carmen Barbosa, O Livro das Sem Linguagens, Glaucia Ferreira, Lúcia Fonseca, Júlia Formosinho, Jussara Hoffman, Miriam Martins, também o referencial curricular para educação infantil e, entre outros, e as legislações nacionais são as mesmas lá do PEB-1. Lembrando que você não pode se inscrever nos dois cargos, você vai ter que escolher ou o PEB-1, anos iniciais, ou a educação infantil, ou se você tem aí a especialização na educação inclusiva, o cargo de professor de educação inclusiva, ok? E se esse concurso de Ilha Bela vale a pena? Lógico que vale, os salários, os benefícios são maravilhosos, também é uma cidade muito bacana de viver, então, para quem sonha em morar no litoral, é uma excelente oportunidade. E muitas pessoas me pediram e eu também elaborei apostilas para esse concurso de Ilha Bela e para os dois cargos aqui de PEB-1, PEB-1 dos anos iniciais e também da educação infantil. São apostilas em PDF, cada um custa R$30,00, vai ficar tanto na descrição do vídeo como também no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Lembrando que você pode pagar no Pix e também no cartão de crédito, no qual você pode dividir duas vezes, e no boleto bancário, lembrando que o boleto bancário demora até três dias para compensar o pagamento e o acesso ao PDF é na própria plataforma da Hotmart. Eu vou mostrar primeiro a apostila do professor de Educação Básica 1 dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa apostila ficou com 575 páginas e tem todos os conteúdos aqui do edital. Língua portuguesa, matemática, legislação municipal, conhecimentos pedagógicos, então os resumos de todos os autores e legislação. Também está incluso questões e provas da banca recente. Daí a apostila tem numeração, tem sumário, clicando em cima você já é direcionado aqui ao resumo, é claro, no computador, no tablet ou no celular. Lembrando também que a impressão está liberada. Na maioria aqui dos resumos, no final deles vocês encontram questões para resolver com o gabarito no final e também irão provas da VUNESP à parte para você também resolver, ok? E além disso, no final da apostila ainda tem a parte do estudo de caso, no qual eu explico o que é o estudo de caso, como você poderá ali estruturar o estudo de caso e também algumas sugestões de temas de acordo ali com o edital. Então, é uma apostila bem completa. E a mesma coisa aqui para a educação infantil. Então, tem língua portuguesa, matemática, legislação municipal, só com os artigos enlencados lá no edital, todos os resumos dos autores e também tem a parte do estudo de caso com alguns temas específicos da educação infantil. Essa apostila para professor de educação infantil ficou com 422 páginas, beleza? Então, vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo os links lá da Hotmart para você adquirir. E de mais novidades que eu tiver do concurso da Ilha Bela ou mais pra frente fazer mais simulados aqui da Vunesp, lembrando que aqui no canal tem uma playlist só com simulados, resoluções de provas da Banca Vunesp, no qual você também pode maratonar para se preparar para Ilha Bela. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!